Olá, eu sou a Vanesca da Yucca Plantas aqui de São Leopoldo no Rio Grande do Sul e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar duas variedades de vinca a vinca maior, que é esta aqui, e a vinca menor, que é esta aqui as duas são chamadas também de pervincas mas antes de continuar eu quero te convidar a conhecer o nosso perfil do Instagram onde todos os dias eu posto materiais sobre jardinagem para você aprender a cultivar sobre substratos e quero te convidar também a conhecer os nossos três cursos para que você possa fazer de acordo com o momento da jardinagem que você está então existem os primeiros passos da jardinagem que são aquelas dicas bem iniciais para quem está começando a cultivar nós temos o curso possível, para quem já é um pouco mais avançado já sabe um pouco mais e para quem sabe, mas quer se aprofundar muito nós temos o núcleo de jardinagem Yucca Plantas todos os três estão com condições incríveis, podendo ser parcelado inclusive no cartão então a gente vai colocar ali embaixo na descrição os links para você olhar e ver o que de tudo isso o que a gente oferece no núcleo de jardinagem a gente tem aula uma vez por mês tem o curso, a comunidade fechada no Whatsapp e a comunidade fechada no Facebook para que a gente possa trocar mensagem e compartilhar muitas ideias bom, vamos falar então agora da vinca a vinca maior é esta aqui a vinca maior ela tem as folhas grandes e arredondadas elas são um pouco pontudas, mas elas depois que elas começam a ficar maiores elas vão adquirindo essa forma um pouco mais arredondada vou te mostrar uma aqui, que ela está bem arredondada inclusive alguns autores consideram que é quase um coração então folhas meio cordiformes esta aqui ela tem essa característica então a vinca maior tem as folhas maiores, mais arredondadas e é nativa da região mediterrânea ela pode chegar a ter vários mestres eu trouxe uma aqui, que eu tive que grudar ela que segurar porque ela estava encostando no chão olha que coisa mais linda ela aceita poda então se você estiver num lugar que não pode deixar tão grande porque tem um gato, um cachorro que vai machucar ela não faz mal para nenhum desses animais mas só para não estragar a gente pode fazer uma poda para que a gente faça a divisão pode ser por sementes, por estaquia de galhos então a gente pode cortar um pedacinho de mais ou menos uns 10 centímetros e colocar num substrato rico em matéria orgânica hidrenável e por divisão de ramagens a gente pode ver que ela vai brotando ao redor a gente pode separar essas ramagens que vai dar muitas mudas isso é uma forma também de multiplicação ela tem a flor um pouco maior uma flor em naturalidade roxa meio lilás, dependendo da variedade pode ser até azul, claro violeta, é muito bonita ela tem 5 pétalas esta planta gosta de muita luz então se você tiver um lugar que tenha uma janela grande pode deixar dentro de casa desde que ela pegue muita luz durante o dia ela também aceita pleno sol desde que o substrato seja mantido úmido ela vai procurando o solo então ela pode ser considerada rasteira se você deixar num lugar que tenha como ela se locomover no solo ela pode fazer um lindo tapete mas ela não aceita pisoteio então é preferível que você coloque num lugar que as pessoas não vão andar que o cachorro, o gato não vão andar então é muito bonita essa planta desde que com estes cuidados precisa de rega sempre quando o substrato estiver seco os solos são ricos em matéria orgânica ela não precisa de muita adubação fazendo uma adubação depois da poda então o que a gente faz aqui na estufa? lá mais ou menos no final do verão a gente poda ela toda faz muitas mudas e faz uma adubação bem legal somente no outro ano quando a gente poda ela novamente que a gente vai fazer essa adubação então não é necessário adubar todo mês é uma planta bastante resistente e ela também não gosta de muito calor então mesmo que ela goste de sol pleno se tiver um calorão absurdo é melhor tirá-la deixar só no sol da manhã porque ela não vai gostar ela murcha inclusive mas ela precisa de luz para florescer então se ela estiver num lugar muito sombreado ela vai crescer as folhas vai crescer feliz da vida mas não vai produzir as flores isso tudo que eu falei é desta aqui que é a vinca maior esta aqui é a vinca menor e eu trouxe ainda uma varegata na verdade as duas são varegadas essa aqui é varegada e essa aqui também essa aqui ela é bastante ela é mais colorida a varegação dela é mais intensa que essa aqui ela é amarela olha a coisa mais linda que ela é ela boa parte da folha é amarelada as folhas são menores e pontudas então a gente nota que ela não é tão arredondada quanto a outra e ela é nativa da Europa da Rússia e da Ásia ela pode chegar também a vários metros essas aqui são mudas estão crescendo olha como ela é linda ela é pendente ela enche um vaso geralmente as flores são na primavera e no verão as flores são azuis roxas também né com pétalas bem parecida com a outra só que a flor é um pouco menor e ela é diferente da vinca maior enquanto a vinca precisa de muita luz e precisa de sol pleno se não tiver num ambiente muito quente esta aqui vai crescer muito bem a meia sombra ou o sol da manhã então se você tem as duas deixa as duas no sol da manhã que elas vão adorar também gosta de substrato rico em matéria orgânica e mantido úmido mas também não encharcado como a outra e a diferença é que ela não tolera calor a outra até tolera um pouco é um pouco mais resistente não gosta de calor mas até tolera esta aqui morre nos dias mais quentes então se você tiver no lugar que a temperatura chega muito alta mais de 40 graus como aqui no sul nesses dias agora proteja ela não deixa no sol pleno se o substrato secar e esquentar muito ela vai matar as suas raízes e ela não vai gostar ela também não gosta de frio então ela não gosta de frio intenso ela gosta de frio mas ela não tolera geada por exemplo e um frio muito, muito, muito grande então temperaturas abaixo de zero ou temperaturas acima de 40 ela não gosta ela gosta daquele meio termo ali é assim que ela vai se desenvolver bem essas duas plantas podem ser cultivadas dentro e fora de casa desde que com esses cuidados se está fora de casa que não pegue sol pleno como eu falei antes a menos essa vinca mas em locais não tão quentes então coloca no lugar perto de uma janela coloca no sol da manhã que elas adoram e também não gosta de muito frio não gosta de muito frio então essas duas plantas são maravilhosas para a gente ter na nossa casa um pendente olha isso aqui ela fica muito bonita ela pode ser podada e plantada pode encher um vaso e aí ela vem com uma cascata maravilhosa dessas folhas verdes e amarelas lindas espero que você tenha gostado desse vídeo se inscreva no nosso canal compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar que gosta de plantas pendentes para dentro de casa e gosta de pervincas também um grande abraço e até o próximo vídeo tchau